Eu estou vindo aqui numa postura que eu acho que eu vou aprender mais do que ensinar. Cada um conseguir desenhar a si mesmo, o que a gente chama de autorretrato. Nos autorretratos a gente sente que eles realmente tem um traço coletivo, um traço de comunidade, uma identidade coletiva muito forte. Existem os sábios nossos, como se fossem os artistas nossos. E aí